Novela pra macho, tamo junto galera, canal clandestino channel Olha nóis aí mais uma vez Olha aí quem tá aí atrás Olha só quem tá aí atrás Pra dar só um update rapidão aí pra... Acho que não quero nada, eu tenho que arrumar uma solução pra cobrir aqui De jeito aí não ficou bom não Não ficou bom, cara Tá soltando lá os negócios Cheguei de Manchester ontem à tarde E não tá noite, né? À tarde nada Lá no show do Carlinhos Brau Foi muito legal Eu fiz algumas filmagens, fiz muita filmagem, não é que eu fiz umas não Fiz muita filmagem Só que tá na câmera, né? Depois eu vou tirar, editar Ver o que que eu coloco e ver o que que eu vendo, né? Já fiz muita coisa E tem muita gente querendo as filmagens Esse bicho dá dor de cabeça, hein? Nossa, pra montar isso aí é canseira Olha aí Primeira vez que eu me envolvo com um trem desse Tinha feito o carnaval dos jamaicanos ano passado Mas um trem desse tipo aí é a primeira vez Um trem elétrico mesmo, né? É muita dor de cabeça Mas muita dor de cabeça Tinha uns quatro dias que a gente tava lá na França Lá e... Na França não, desculpa Lá em Manchester É muita coisa pra dar errado, cara É um LED que não funciona É uma caixa que não sai É um amplificador que não pega Não sei o que É uma mesa de som É uma luz, é iluminação É muito detalhezinho aqui pra dar errado Mas no final foi legal, né? Foi legal Foi muito top Eu me diverti pra caralho Conheci um monte de gente Conheci um monte de gente Carlinhos Brau Aquele pessoal do Pagode lá A Dama do Pagode Acho que é Dama do Pagode Dama do Pagode Acho, nem conheço A Dama do Pagode Eu nem conhecia, né? A Dama do Pagode Quem mais? Luciana Berry Rapaz A moça que ganhou Masterchef com força por aí, né? Masterchef, Topchef Não sei o que lá Chefe, não sei o que lá Chefe Um monte de chefe A mulher ganhou Tiramos foto junto lá E tudo Fomos pra uns bar lá Beber Salve todo mundo junto Pessoal de produção Não sei o que Gente da Globo Ah, foi muito top, cara Foi muito top E eu tô aqui controlando ele Dando meu Check Essa barra aqui Ela não tá boa Ela tá empenada Aqui embaixo Aqui vão as caixas de grave Né? Vão as caixas de grave aqui É... Aqui vão os LED, né? Fica os LED aqui Lá em cima Fica cheio de LED Né? Em cima do teto lá Que dá pra andar lá em cima Né? Aqui Tem uns eixos, né? Aqui vão os LED Também aqui Pá, pá, pá Pega esse aí Tudo cheio de LED Ah... Aqui vai um gerador De 100 Como é que se fala? 100 KVA, parece 180, né? Vá uma bitela aí Atrás aí Ih, cara Que pegou aqui, ó Ui Pegou em algum canto, né? Ele agarrou em algum canto aí É o gerador O que mais? Aqui em cima vai caixa de som Aí aqui tem um Escadinha que vai lá pra cima Aí o cantor aí É do Carlinhos Brau Esse trio, né? Aí ele vai lá pra cima lá Faz o show dele lá A escadinha Aí vai lá pro teto Cansativo, cara É bem cansativo Pra, pra, assim Duas horinhas de De negócio, né? Não chega nem duas horas, né? O cara canta uma hora e meia lá Uma hora, uma hora e meia E acabou, cara É depois já É pau pra arrancar Essa 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 bagueira toda de novo E desmonta isso E desmonta aquilo E desmonta não sei o que E some isso E soma aquilo Você tá doido? Nunca tinha visto um trem desse, não Primeira vez Esperar o rapaz que vai Vai vir fazer um Serviço de solda nele E aí arrumar uma Uma falha na luz Que ele tá com uma falha na luz Em algum canto Ele tá O lado esquerdo dele aqui Tá falhando a luz Tem que achar onde é que tá Tá dando curto Ele dá um curto E queima o fusivo Lá na frente Então tem que Achar onde que ele tá Onde que ele tá Dando essa falha aí Onde ele tá dando esse contato, né? Pra gente arrumar Porque não pode ir com ele Desligado não Tem que trancar isso aí Eu não sei se é aqui Tem que passar um Um jeito melhor Esse aí tá muito mal feito Esse aqui não tá bom não Fio solto assim Não fica bom não Não fica bom, cara Bom, é isso aí Tá aí a criança O tamanho dele Eu vou ver se eu edito Lá depois dos vídeos Que a gente fez Que eu fiz lá, né? Música, celular e tudo E coloca aí na Quando eu tiver Dois minutos de tempo aí, né? Que agora Que modelo já Começar a mexer aqui já Pra hoje Hoje à noite mesmo Já sair fora E é nóis Curtiu já sabe, né? Like pra fortalecer Me sabe Um beijo na bunda Até a próxima Fumor! Fumor!